O que é isso? Seja quanto for o que pagaram, eu pago o dobro, o triplo. Está me ouvindo? Eu pago o que você quiser. Não pode pagar com eles, não pode apelar para a razão deles, porque não são seres humanos. Essas criaturas são demônios vindos direto do inferno. Cala a boca, velho maluco! Eu vou... Durante 57 anos eu contei a sua história, e ninguém nunca acreditou em mim. Mas você existe. É real. Berlim, quartel-general da Europol. Tudo isso é do caso Delgata? Este é o Delgata. E o resto? Provas. Para quê? Ah, não. Outra vez, Mikla. Por favor, né? Qual é o problema? Já teve que confiar na minha pesquisa. Tá bom, uma perguntinha só. Qual palavra não pertence à frase? Laptop ou ônibus espacial, nanotecnologia ou ninja? Eu só preciso de uma hora. Só uma. Ai, por que eu tô achando que eu vou me arrepender? Você lembra do caso Eulumi? Rainha coreana, final do século XIX, morta por um desses clãs ninja. Ozuno, eu acho. Eu andei pesquisando todas as transcrições originais do julgamento de Kunitomo Shigeaki. O promotor perguntou a Shigeaki sobre o pagamento de 50 quilos de ouro. Shigeaki disse que ele não tinha ideia do que o promotor estava falando. E a pergunta nunca voltou à tona. Mas o que me deixou encucada foi a quantia, a mesma quantia que dizem ter sido paga ao clã Ozuno pelo massacre Yakuza que aconteceu semana passada em Osaka. Daí se perguntou se nesse mundo que vive mudando o preço pela vida de um homem ainda é o mesmo. Exato. Eu imagino que esses clãs tenham o quê? Uns mil anos de idade? Aposto que eles não mudam muito. Aí eu comecei a procurar transferências eletrônicas internacionais. Procurando bancos em regiões de vários assassinatos de figurões. E eu achei. O primeiro-ministro russo, Sukhov. Um dia antes do assassinato, um milhão e quinhentos e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e nove dólares e noventa e nove centavos foram transferidos do Banco de Xangai. É o equivalente exato no mercado a 50 quilos de ouro. Tá bom, me pegou. Parece interessante. Os clãs existem, Ryan. Eles roubam crianças e depois fazem delas assassinos. É, olha só, amiga. Ninguém vai negar fatos históricos, mas essa trama toda não faz sentido nos dias de hoje. Faz sim. Pode chamá-los de fantasmas, assassinos ou do que quiser, se faz você se sentir melhor, mas estão à solta. Eles estão matando gente. E ninguém está fazendo nada para impedir. Oi, dá licença. Se importa? Se não for incômodo, pode me dar uma ajudinha? De que clã você é? Vem fazer o que, em Belém? Eu não entendi. Vemails. Vem пока.